Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. Bom, eu tô a caminho do trabalho agora e eu vou gravar um vídeo bem interessante pra vocês sobre o porquê você tem que sair do Brasil em 2020, 2021 ou até 2022, mas que esteja em seus planos em cima do Brasil, tá bom? Ó, comecinho de neve. Bom, pra aqueles que não sabem, em 2010, 2011, eu voltei pro Brasil, né? Depois de muitos anos aqui, depois de ter estudado aqui, depois de ter casado aqui, ter tido um relacionamento e tal, não deu certo. Desses relacionamentos surgiu o meu filho Derek, né? E até então, naquela época, eu nunca tive um acesso total ao Brasil, né? Eu nunca voltei pro Brasil e passei mais de uma semana. Era sempre viagem em família ou era sempre férias em família, a gente ia em uma semana, porque era o único tempo que minha mãe tinha disponível pra gente poder ir, né? E durante muitos anos foi assim, muito, muitos anos. Mas aí bateu a crise aqui nos Estados Unidos em 2008, 2009, né? Eu perdi meu trabalho, eu fiquei desorientado até mesmo porque eu trabalhava pra mim mesmo, né? Eu não tinha nenhum patrão na minha cabeça e tal. E perdi meu contrato com a companhia de limpeza que eu tinha. Enfim, as coisas ficaram um pouco difíceis aqui. Não vou dizer a vocês que elas ficaram impossíveis. É óbvio que eu ainda conseguia arrumar um trabalho, eu conseguia fazer qualquer coisa sem ser ter voltado pro Brasil. Mas a minha vontade era tanta que eu falei, cara, eu tô divorciado, né? Eu acabei de perder a minha empresa, vou vender a minha vão, vou vender meus negócios e vou ir pro Brasil. Vou tentar, vou ver como que é a vida no Brasil, a experiência do Brasil. E foi isso que eu fiz. Eu saí daqui, eu tinha, se eu não me engano, 800 dólares e mais 1.500 dólares de produto. Na época eu acho que eu tinha um Xbox, uns tênis, uns negócios que eu levei. Falei, cara, eu vou vender e vou segurar esse dinheiro. O dólar tava 3 por 1, se eu não me engano, quando eu fui. Então eu falei, cara, se eu calcular aqui, um Xbox tá 2.000 reais no Brasil, eu já tenho 2.000 reais. Eu só gastei 350 pra comprar ele aqui. Então o meu dinheiro já triplicou, quadriplicou. Fora que eu tinha uns 20 pares de tênis na minha bolsa. Eu falei, cara, cada tênis desse aqui, comecei a pesquisar. Os tênis tão tudo 1.000 reais, 800 reais, 600 reais. Tá tudo leve, então tá tudo certo. E, de uma certa forma, essa minha ida pro Brasil deu certo. Deu certo. Consegui vender as coisas muito rápido. E nisso eu já vi a necessidade que o Brasil tinha, né? A necessidade que nós temos de ter as coisas de fora com um preço melhor, mas que seja lançamento. Então o que eu passei a fazer? Passei a viajar, cara. Passei a viajar todo mês. Vinha pra cá, levava a mercaderia de volta. Vinha pra cá, levava a mercaderia de volta. E assim foi que surgiu a DK Produtos. E assim foi que surgiu as duas, três lojas que eu tive na galeria do Rock. E durante seis anos, as coisas meia que deram certo, né? Eu, depois do meu terceiro ano, eu não conseguia ver que eu estava apenas trabalhando pra manter. E não tendo lucro, 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 sabe? Quando você tem lucro, você consegue reinvestir, você consegue fazer outras coisas. Eu não estava mais tendo isso. Porque a Nike caiu pro Brasil de cabeça, né? Abriu o loja e tudo quanto é shopping. As grandes marcas conseguiram ver o potencial que tinha dentro do Brasil. Que não tinha que deixar pra pessoas como eu, ou lojas pequenas que compravam, importavam as coisas. E aí isso diminuiu bastante o meu rendimento, o quanto eu ganhava, o lucro que eu tinha. Mas mesmo assim... É, gente, isso aqui é tudo ao vivo, então é assim que é o que acontece. Mas mesmo assim, eu ainda consegui. Eu ainda consegui manter a loja, eu ainda consegui manter funcionário, ir trabalhar e tentar. Eu passei a gostar muito do Brasil, a amar muito o Brasil. A diferença era muito grande. Aqui eu tinha 10, 12 amigos. No Brasil eu tinha... Eu passei a ter amizades muito verdadeiras, né? Verdadeira mesmo. Pessoa que ia na minha casa, eu ia na casa dele. Foi padrinho de casamento de 5, 6 amigos meus. Enfim, passei a criar laços no Brasil, né? Laços bem fortes. E aí o tempo foi passando, foi passando. Eu tinha um relacionamento no Brasil também. E durante muito, mas muito tempo, essa pessoa com a qual eu tinha relacionamento falava vida. Tá na hora da gente ir pros Estados Unidos. Olha como as coisas estão aqui, tão ficando difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Aí eu falei, poxa, mas cara, eu quero muito vencer aqui, eu quero muito ficar aqui, né? Mesmo com tudo que acontece, eu acho que dá pra dar certo. E é esse o pensamento que muitas pessoas têm. Muitas pessoas que estão no Brasil agora, que... Muitas pessoas que estão no Brasil agora, que têm um trabalho legal, que ganham bem, não conseguem ter essa visão de que elas podem ter uma vida melhor em outro país, em outro lugar, né? Até mesmo elas lutaram muito. Eu lutei muito pra ter duas lojas, pra conseguir a primeira loja. Então pra mim, eu tava muito preso ao sentimento daquele... Daquela loja, do que eu conquistei, do que eu batalhei, de tudo que eu passei e sofri. E não estava vendo que o tempo que eu estava passando lá, tava tirando o tempo de que eu podia estar investindo aqui, de que eu podia estar conquistando as coisas aqui, de que eu podia estar evoluindo e crescendo aqui. A crise que bateu em 2008, 2009, ela não durou muito tempo, certo? Ela ficou aí 2009, 2010. Eu acho que no final de 2010 pra 2011, as coisas já estavam meio que estabelecidas novamente, já estavam voltando ao normal, já se tinha mais opções de trabalho, entendeu? Naquela época, eu lembro que eu viajava pra cá e carro tava a preço de banana, de banana, cara. Quem ficou aqui, quem lutou e conseguiu passar por essa fase, conseguiu muita coisa, né? Porque enquanto alguns choram, outros vendem lenços, entendeu? Outros fazem dinheiro, não com o sofrimento do próximo, mas sim com a oportunidade que aquele momento cria. E o tempo foi passando e eu continuei, né, insistindo, persistindo e jamais desistindo, porque era algo que eu realmente gostaria que tivesse dado certo, mas chegou uma hora que não teve como. Não teve como e eu falei, cara, não dá mais. Não dá mais pra ficar molhando mão de policial, não dá mais pra ficar pagando imposto, sabe? Eu importava as coisas e me custava, sei lá, a peça ou o produto me custava 50 reais e eles me cobravam 60 reais de imposto pra me tirar. Era algo assim, absurdo, absurdo, cara. E foi aí que eu realmente passei a escutar a minha ex-mulher e ela falou assim, cara, a gente tem que ir, você tem que ir. E, cara, eu tenho tanto, mas tanto a agradecer o empurrão que ela me deu, que é inacreditável como a minha vida era, como a minha vida estava, pra quando a minha vida tá agora, pra quando a minha vida é agora. Foi surreal a transformação que tudo isso fez na minha vida. Tudo bem que eu voltei aqui pros Estados Unidos, descomecei do zero. Fui do zero mesmo, igual vocês que estão pensando em vir pra cá. Eu comecei tudo de novo. Mesmo com social security, mesmo falando inglês, de imediato você tem que abraçar aquilo que vem, entendeu? Aquilo que, a oportunidade que é apresentada ali pra você. Eu não tinha mais contato aqui, eu não tinha mais conhecimento, eu não tinha amigos, contato com amigos, né? Já fazia sete anos que eu tava fora dos Estados Unidos. Então eu tive que voltar, caí na construção. Foram um mês e meio aí, dois meses de muito trabalho. Mas muito trabalho mesmo. Eu cheguei aqui no inverno, cara, tava muito frio. E eu andava, eu andava de coisa de 40 minutos pra chegar até o trem. Pra depois chegar até o trabalho. Mas eu sou extremamente grato por tudo isso que aconteceu e pela oportunidade que isso me deu de estar aqui de volta, né? O pensamento e a visão da minha ex-mulher foi maior do que a minha. Foi melhor do que a minha. E mesmo eu, que já tinha morado aqui nos Estados Unidos, já tinha experiência de como isso aqui era, já sabia tudo. Eu sabia que não ia ser difícil, né? Eu sabia que não ia ser impossível. Eu só tinha que insistir, persistir e não desistir. E foi isso que eu fiz. Eu voltei pra cá e já vai fazer 5 anos agora que eu tô nessa caminhada de volta aqui. E a transformação que tudo isso deu na minha vida é muito, muito visível, real, né? Então, esse é um pedacinho de uma história, né? Eu vou contar, vou continuar apostando, vou continuar dividindo com vocês. Se você tem planejamentos de sair do Brasil, 2020, 2021, 2022 é o ano pra você fazer isso. se você tem esse pensamento no fundo da sua cabeça, essa é a hora de você colocar esse plano na ativa. Ele sair do papel e você realmente começar a correr atrás, você realmente começar a fazer por ontem. Ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Esse é o ano pra você fazer isso. Insista, persista e não desista. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend